É bem complicado fazer, bem fácil de torar esses fios. Eu estou fazendo aqui para demonstrar a vocês um detalhe que você, antes de fazer isso aqui, você já deve fazer para prevenir mais que as bobinas tenham mais segurança, é a amarração das bobinas. Desse lado é o último lado que você vai amarrar, mas o lado de baixo já daria para me ter amarrado. Mas que tanto faz, eu vou fazer aqui embaixo também, não amarrei, amarro tudo uma vez. Mas se você já amarrar embaixo, a bobina já está um pouco mais fixa, mais segura de você trabalhar. Então aqui velocidade 2. Nesse meu caso aqui, eu vou fazer aqui, eu uso para manter pelo menos a base dos cabinhos aqui. Porque aqui é bem sensível o fio, quebra por besteira. Eu uso esses bichinhos que chamam enforca-gato, para fixar logo esse chicotezinho aqui junto, no topo das bobinas, para depois que eu vim fazer a amarração com a linha. Então aqui, final de velocidade 2 com início da velocidade 3, velocidade 2 aqui. Me restou agora desse lado de cá, o último terminal das bobinas auxiliar. E também, na minha direita, esse será o terminal de velocidade 3, que eu vou fechar junto com esse daqui. Que é o da principal, que não foi mexido ainda nas principais. Você vê que até agora eu não mexi com a bobina principal. Então aqui, eu vou fechar aqui, final da velocidade 3 com a bobina principal também da minha direita. Enrolo um no outro. E aqui é meu cabinho de velocidade 3. Você vê que a velocidade 3 foi feita junto com o fechamento da principal. Ou seja, a minha bobina principal da direita, eu fechei com a auxiliar final da velocidade 3. Então aqui eu tenho meu terminal de velocidade 3. Me restou do lado de cá, a outra perna da principal, que é o início. Onde aqui, eu vou botar o terminal linha e o outro terminal para o capacitor. No caso, vamos aqui. Você vê que o outro terminal da principal, tem dois fios ligados nele. Um é o linha e o outro é capacitor. Então o lado da principal não é ligado com nenhuma das outras bobinas do motor. A não ser ligação com os próprios cabinhos aqui. Eu vou deixar que o linha seja esse vermelho. Está aqui. O linha é meu vermelho. Eu vou mostrar um detalhe aqui que eu não mostrei a vocês aqui. Deixa eu ligar logo esse velocidade 2. O mais importante do motor é deixando passar despercebido aqui. Vou ligar aqui. Você vê que fica ruim de você trabalhar. Tem que ter cuidado, paciência. Fio é bem sensível. O mais interessante do motor que eu deixei despercebido. Vou ter que buscar ali um pouquinho. Vou dar uma pausa no vídeo. Que é o fusível térmico. Protetor térmico. Eu não coloquei ele. Mas o protetor térmico, na verdade, pessoal, ele é ligado nessa perna do linha aqui. O meu linha eu deixei para ser o vermelho. Eu vou soltar aqui de volta. Eu vou soltar de volta. Esse linha. Essa entrada do linha aqui. Eu já boto a perna do protetor térmico. E a outra perna do protetor térmico, ou seja, a saída dele é quem vai fazer a ligação para cá. Junto com o terminal do capacitor, mais a bobina auxiliar. Automaticamente, entre aqui e aqui, a ligação daqui para cá. Se porventura vier dar problema e esse fusível entrar em ação que vier abrir, ele vai cortar a alimentação. Meu terminal linha. Não tem mais mandando a alimentação para o lado de cá, que seria a entrada direto para a bobina principal. E nem teria também a alimentação indo para o capacitor. Então, o local do linha é esse, o cabinho da bobina, do terminal na verdade, o linha. Junto com a alimentação direto para a perna do capacitor, junto com a principal aqui. Então, eu vou providenciar aqui o protetorzinho para nós ver aqui. Então, pessoal, providenciei aqui já o protetor térmico. Está aqui. Comprei uma caixinha com 100 unidades. Comprei isso aqui na Shopee. Você encontra lá, eles fazem aqui esses lotezinhos aqui. Na época, eu comprei a R$30,00. Não sei a época, vocês vão estar vendo aí se pode ter subido ou baixado. Você encontra a mesma oferta, que era uma promoção que tinha. 100 unidades por R$30,00. E saquinho. Aí, você, antes de colocar isso aqui, é novo. Mas, você não se confia que porque é novo, não pode vir com problema não. Então, você testa. Escalazinha de BIP. Testa, vê se ele tem continuidade. Se tiver, está ok. Ó, 0,11. Indica que ele está tendo continuidade de um lado para o outro. Resistência zero. Ou seja, a alimentação que entra desse lado está passando simplesmente para o outro. Você está pegando um multímetro. Ó, então show de bola. Está ok. Se certificou de que ele não está aberto. Imagina. Mesmo que novo, às vezes pode vir com problema. E você não conferiu. Simplesmente jogou aqui e perdeu seu trabalho. Vai ter que abrir todo o fechamento do motor para fazer de volta. Então, aqui ó. O terminal do fusível no linha. O linha que está vindo chicota. Deixar a perna grande que eu tenho espaço. Uma coisinha que também é o isolante. Tem que manter um isolante na perninha dele aqui. Eu vou até pegar aqui. A perninha do termo fusível. Para ele não ficar. Como ele está exposto aos termos dele aqui. Não ficar exposto a estar levando. Curto para a carcaça do aparelho. Você mesmo depois mexendo aí. Leva curto. Então, você já faz isso. Compra essas malhas. Eu não sei exatamente o nome dessa malha aqui. É que nem um pano. Isso aqui nas lojas você compra o mesmo material de fio. Essas coisas você encontra esse proteção aqui. Geralmente no seu dia a dia de trabalho. Você vai começar a ver eles bastante em motor aí. Coloca uma perninha. Coloca na outra. Isso aqui é só para isolar as perninhas dele aqui. Vem na perna do linha. Amarra uma perna do fusível. O que restar dela você já corta para não deixar excesso. Você vê que eu estou só emendando, emendando. Não fiz soldagem nenhuma. Eu vou soldar tudinho. Amarrou desse lado. O outro lado da perna. Vai entrar direto no terminal que vai ser para capastor. E a principal. Você vê que essa outra perna está sozinha aqui. É capastor. Mas aqui é a entrada de velocidade 1. Onde o capastor vai sair daqui e levar para lá. Essas duas pernas aqui são capastor. O preto e o vermelho. Então esse outro lado da perna do capastor. Está ligado junto com a bobina principal. Liga a outra perninha do protetor térmico. Enrola. Cuidado não tolar esses fios. Corta o excesso da perninha. Cuidado não deixar cair um pedaço de ferro aqui por cima. Para depois sentar amarrando e imprensar o fio. Chega até levar a causar curto. Pronto. Você vê que aqui está feito. Eu venho mais uma vez com esses protetorzinhos aqui. Nudo fusível. Depois coloco ele aqui. Depois da soldagem também. E agora eu vou fazer o processo de soldagem. Não vou mostrar soldando para não ficar o vídeo tão gigantesco. Ainda vou colocar até o ferro aqui no momento. Para dar uma esquentadazinha. Mas isso aqui é detalhe de solda. É o de menos. Você vê que o principal foi feito que fosse fechamento. Então pessoal. Já fiz essa soldagem dos terminaizinhos aí. Agora. Após essa soldagem. É interessante você dar atenção. A questão se teve continuidade nos cabinhos ou não. Porque de repente você. Às vezes deixou alguma emenda aí mal feita. E não tem continuidade. Então é mais uma precaução para não fechar esse motor. E vir a ter que abrir e procurar defeito novamente. Então é mais uma informaçãozinha que você deve buscar. Após fazer o fechamento todo normalzinho. Está aqui os terminaizinhos do capacitor. Está aqui os terminaizinhos do capacitor. Você vem. Agora é testando os cabinhos. Você vem em um dos terminais do capacitor. Multímetro na escala 2K. E no outro terminal do capacitor. Os dois terminais do capacitor. Você mede. Eu tive 605 ohms. Está vendo. Então agora você vê que eu tive uma resistência bem alta. Em comparação às resistências ohmicas que eu fiz anteriormente. 306. 306 ohms. Na verdade agora eu tive 605. Praticamente que dobrou. 605. Então você vê que eu tenho continuidade nos dois terminais do capacitor. Então indica que as ligações entre bobina auxiliar e principal estão ok. Agora eu venho com referência a meu linha. Que eu deixei em questão aqui. Eu deixei sendo o fio vermelho. Eu venho com referência a ele. E meço todos os terminais de velocidade aqui. Todos eles eu tenho que ter algum valor único. Você vê aqui que 409. Esse outro. Eu testei o branco. Agora o outro. 342. E o último. 307. Então você vê que eu tive com referência a linha. E todas as velocidades eu tenho continuidade. E é uma sequência. Velocidade 3 é o que tem menor resistência. Velocidade 2. Uma resistência média. 340 ohms. E velocidade 1. A maior resistência. 400. Então eu tenho três valores de resistência. 409. 340. E 307. Essa 307 eu estou medindo a resistência ohmica. Antes. Na verdade essa aqui é 306. É alguma diferencinha que está dando ali. De 0,11. Essa 307 que eu estou tendo ali. Com referência a velocidade. 3. Está vendo? É essa mesma resistência ohmica que antes eu tive da minha bobina principal. Isso aqui indica que minha bobina principal. Está tendo conexão com os cabinhos aqui de um lado ao outro. Ou seja, até a velocidade 3. Se tivesse algum rompimento na bobina. Falha na emenda. Não teria resistência alguma. Como também aqui nas outras velocidades. Eu também não teria continuidade para elas. Por quê? Porque a velocidade 3 está fazendo ligação para a 2. A 2 está fazendo para a 1. Que o final vai ser aqui. No cabinho vermelho. Que é o de maior resistência. Aqui está sendo a soma da principal mais auxiliar. Então só eu testar o meu linha. Com os terminais do capacitor. Eu já tenho certeza de que eu estou tendo continuidade. Vê que esse aqui eu tenho resistência zero. O outro terminal do capacitor. Resistência zero. Isso me indica que o terminal vermelho aqui. Que está sendo o meu linha. Está fazendo o circuito. Chegando aqui. Ligando no lado do fusível. E saindo do outro. Que é o cabinho. Então aqui eu constatei que minha bobina está ok. Não tenho mais com o que me preocupar. Se você ainda tiver alguma dúvida. Mede resistência por resistência. Ou seja. Somente nos terminais das resistências. Tem que dar continuidade. O 100. 66. Aqui você volta novamente. Encontrar as resistências a 1. Que você encontrou antes de cada velocidade. Por exemplo. 67 ohms. 101. Nós não tivemos esse valor anteriormente de 101. Nós tivemos 66, 34 e 96. Então. Vermelho com amarelo. Verde com amarelo. 34. Que é o que nós tivemos anteriormente aqui. 34. Foi o de velocidade 3. Então. O fio verde com amarelo. Eu tenho 34. Ou seja. Eu estou medindo a bobina de velocidade 3. De início ao final. Verde com branco. Eu tive 67. 66. Que é esse valor que nós tivemos anteriormente. Que é a bobina de velocidade 2. E a bobina de velocidade 3. 34. E bobina de velocidade 1. Que é branco com amarelo aqui. Deixa eu ver. Branco com verde. 66. Branco com amarelo. 101 ohms. Qual foi a outra resistência que nós tivemos anteriormente? Foi 194. Que é a bobina de velocidade 1. Então. Deixa eu pegar aqui. Bobina de velocidade 1. Que eu vou ter. Aqui eu estou medindo. É. Cento e. Deu cento e. Deixa eu ver ali. Isso aqui eu explico a vocês. Pessoal. Em outros conteúdos. Onde eu mostro em esquema elétrico. Em vídeo. Testando no próprio motor montado. Ainda já. Para você não ter que abrir esse motor. E ver isso aqui pessoalmente. 101 ohms. Esse 101. É referente. A resistência de 66 ohms. Da bobina de velocidade 2. Mais 34 ohms. Da bobina de velocidade 3. E a bobina de velocidade 1. Eu só vou ter. Certeza de que se ela está ok. Medindo. O terminal da bobina de velocidade 1. Que aqui no caso. Se eu não me engano. Deixei para ser esse branco. Bobina de velocidade 1. Com um dos terminais do capacitor. Então vamos lá. Nesse terminal do capacitor. Eu tive 409 ohms. Nesse outro. 194. 195. Então. Eu constatei aqui. Que bobina de velocidade 1. Está ok. Que é esse valor ohm. Que nós tivemos anteriormente aqui. 194 ohms. Velocidade 1. Então. Bobina. Terminal do capacitor. Com um dos terminais de velocidade. Que é o de velocidade 1. Para um terminal do capacitor. 194 ohms. Aqui eu estou medindo a resistência. Da bobina de velocidade 1. Por completa. Terminal da bobina de velocidade 1. Para a bobina de velocidade 2. Aqui sim. Eu estou medindo a bobina de velocidade 2. Que seria o verde. Que é 66 ohms. Terminal da bobina de velocidade 2. Com o terminal da bobina de velocidade 3. 34 ohms. Que é. Velocidade 3. 34 ohms. Então aqui você vê. Que o que eu falei nos vídeos anterior. Sobre testar esse motor. Sem precisar desmontar ele. É verídico. Você tira como base. Essas medições finais. Que eu tirei aqui. E a que eu fiz anteriormente. Com o motor aberto. Constatei a resistência ohmica. De velocidade 3. Que aqui foi onde eu determinei. Quem era a velocidade 1, 2 e 3. Medi ela. Você viu anteriormente. E agora. Eu estou com o motor fechado. Feito todas as conexões. Os cabinhos já prontos aqui. Para ser alimentado. E funcionar. E estou medindo novamente. Através do cabo. Que será ligado no terminal das velocidades. Ou seja. Na chave. Através daqui. Que os dois terminais do capacitor. Tenho certeza. Pura. Como é que está essas bobinas internamente. Se elas estão. Conexão. Se elas estão alteradas. Assim na questão de curto. Abril. Eu só não vou ter certeza. De se esse motor está bom ou não. No caso de. Por exemplo. Essa bobina entrar em curto. Ou algumas espiras. Eu vou ter uma perca de resistência ohmica. Mas não vou ter. Um valor. Para eu ter noção. De que se realmente. Está ok. Nesse motor aqui. Tem como eu ter. Tem. Porque aqui eu tenho os dados salvos dele. Isso aqui é. É como. Vamos dizer que. Eu fiz um mapa desse motor. Esse motor. Após eu fechar ele. Botar ele em funcionamento. Depois eu quiser conferir ele aqui. Com esses dados que eu anotei dele aqui. Eu tenho como saber. Se essa bobina entrou em curto. Eu tenho como saber. Essas noção. Por quê? Porque está anotado tudo aqui direitinho. Bobina de velocidade 1. Tem 194 ohms. Aí você vê que. Eu emendi aqui. Está dando 194. 195. Bobina de velocidade 2. Eu tenho 66 ohms. Bobina de velocidade 3. 34. A principal 306. Então aqui. Eu poderia anotar aqui. Por exemplo. Continuidade entre a principal. Que é um lado do capacitor. E vai fazer o circuito de toda a bobina principal. Até o final da auxiliar. 500, 605 ohms. Então eu faria também mais uma anotação aqui. Por exemplo. Resistência total. Isso aqui é só para vocês terem noção. Resistência total. 605 ohms. 605 ohms. 605 ohms. Pronto. Isso aqui é a resistência entre a continuidade de bobina principal mais a velocidade 1, 2 e a 3. Que é a soma de 306 mais 194. 194 mais 34 mais 66. Vai dar também esse mesmo valorzinho aqui. 605. Ou seja. 306 com 194. Nós teríamos aqui 306 com 94. 400. Com 100. 500. 566. Com 34. 605 ohms. Ou seja. A soma de toda essa resistência aqui. É o valor total que eu tive aqui. Ohmico. Então. Eu com essa anotação. Futuramente eu posso fazer medições desse motor. E diagnosticar até curto se tem essa bobina. Mas esse motor em questão. Se eu pegar um outro motor que veio de fábrica. Que eu não tenho esses dados. Então não tenho como ter certeza. Mas. Eu tenho como ter certeza se abriu-se uma bobina. Ou seja. Torou um fio desse. Como o TCT se realmente entrou totalmente em curto. Esses detalhes a partir do chicote. E os dois terminais do capacitor. Eu tenho como averiguar tudinho. Você vê a aula anterior. É sobre fechamento. Onde eu tenho um esquema elétrico. Eu faço assim. Mostrando. As ligações dessas bobinas em zig-zag. Que elas são na verdade tipo assim. Eu fiz errado aqui pessoal. Tipo assim. Ou seja. A ligação dessas bobinas. Início e fim da principal. Auxiliar. 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 Eu mostro direitinho. Resistência ômplica. Onde está os pontos. Fazendo essas medição. Então aqui nós constatou que. A videoaula anterior. Sobre o esquema elétrico. Do motor. Para você testar ele ainda montado. Só apenas vindo com dois terminais do capacitor. Desconecta o capacitor. Testou os terminais da chave. Por aqui você já tem como ter uma noção. Se você represa a vinha desse motor ou não. Só medindo aqui. Que as referências que eu mostrei agora anterior. Procurando esses valores ômplica. Aqui você só não vai ter certeza. Da continuidade da bobina de velocidade 1. Porque vai ter que vir em uma perna do capacitor. Ou seja. Não precisa abrir o motor. Vindo o fechamento. Para você saber se tem problema diretamente. Dentro desse motor aqui. Então. O conteúdo era até aqui. Sobre esses detalhes. Espero que aqui tenha sido mais um. Um conteúdo aí. É. Rico de. Vamos dizer assim. Um conteúdo. Um vídeo rico de conteúdo. Que vem acrescentar mais valor. Em seu conhecimento sobre. O rebobinamento do motor. Agora eu vou estar fazendo isso aqui ó. A isolação. Dos terminais. A acomodação desses terminais. Sobre o topo da bobina. Esse protetor térmico. Tem que estar em contato com essas bobinas. Porque ele. Ele capita a temperatura da bobina. Onde esse daqui em questão. É 130 graus. Se porventura essa bobina atingir. Essa temperatura de 130 graus. Ou 2 amperes. Que é a corrente máxima. Que ele também transporta. Ele vai estar abrindo. Protegendo essa bobina. Então. Eu não vou fazer. Detalhe aqui de amarração. Por enquanto. Eu queria mostrar a vocês. Só até aqui. A amarração. Eu tenho conteúdo anteriormente mostrando. Mas também é o de menos. Ou seja. Se você aprendeu a fazer. O fechamento da amarração. Você vai. Desenvolver no dia a dia. Como é que é o melhor. De você estar fazendo. Mas é o de menos. É isso aí. Amarração dessas bobinas. Desse coisa aqui. Na verdade. Eu vou acomodar ele aqui. Que nem você abrir qualquer botão. Você vai ver como é que está. Acomodar os cortezinhos aqui de um lado. E está amarrando as bobinas. Bonitinho aqui. Isolando aqui. Para não ficar nuzinho. Que nem está aqui. Em todos eles aqui. Tem que colocar um espaguetezinho. Desse aqui. Então. É isso aí. É isso aí. Nosso conteúdo está no topo final. De ensinamento. Eu acredito que quem assistiu as aulas até aqui. Deu atenção. Tirou suas dúvidas. Não tem mais aquela dúvida. De tentar fazer um motor desse. Claro. Se você for tentar fazer. Vai ter algumas dúvidas que vai surgir. Naquele dado momento. Estou aqui para auxiliar nisso aí. Chega para mim. Fala aí. Eu estou tentando fazer aqui. É assim. Assado. Não estou entendendo isso aqui direitinho. Nós esclarece isso aí. E deixa aquele likezão aí no vídeo. Para que nós esteja. Sendo divulgado nosso conteúdo aí no YouTube. Com mais pessoal. Para que chegue a mais e mais pessoal aí no canal. Eu espero. Eu falo canal aqui o conteúdo é diretamente para o curso. A maioria do conteúdo do curso. Eu posto também no canal. Claro. Aleatoriamente. Onde no curso não é aleatório. No curso está. A sequência. Passa um, dois, três. Até o final. Já no canal. Eu posto um vídeo hoje que era o final. Amanhã eu posto um que é o começo. E de repente o pessoal que está acompanhando o canal. Vai pegando as aulas também. Mas aleatoriamente. No curso está tudo organizado. Tem extras. Não só o que está no canal está no curso. Como também assim o conteúdo do curso. Tem conteúdo que não tem no canal. Como no canal também tem conteúdo que não tem no curso. Mas vamos que vamos. Então aqui pessoal. Você já viu o motor. Pré-iniciado para ser feita a amarração das bobinas. Eu coloquei dois. Bichinho de chama em foca gato. Abraçadinha de nalho. É de uma bem fininha. Deixa eu ver a espessura dela aqui. Para vocês. Largura 2.6 milímetros. Por comprimento de 160 milímetros. Ou seja. Tem um comprimento de 16 centímetros. Por 2.5 milímetros. 2 milímetros e meio. É bem fininha. Eu compro aqui. Um centro dessa bichinha aqui. É 7 reais e pouco. Não sei aí na região de vocês. Sempre no motorzinho desse. Eu uso duas. Só para isso aqui. É acomodar os cabinhos. Está vendo? Junto com os isolantes deles. O protetor térmico. O protetor térmico aqui em questão. Eu joguei ele aqui. Está por baixo. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Tem que estar dentro das bobinas. Eu coloquei ele. Talvez não dê para posicionar bem para ver. Ele está aqui entre uma bobina e outra. Está aqui. Dá para ver. Porque a filmagem não está boa. Para vocês se focalizarem para ver aqui. Mas está aí. Dá para ver. Está vendo? Ele está entre uma bobina e outra. Está entre a bobina principal auxiliar aqui. Quando eu venha fazer a amarração alternante. Fechar ele ali dentro. Ou seja. Quando essas bobinas virem. Ele está aquecendo. Ele vai estar dentro do calor das bobinas. Tanto faz a principal quanto auxiliar. Aquecer. Que for o caso dele entrar em ação. Ele está lá no centro detectando. Ou seja. Está no meio da temperatura. Entre uma e outra. Aqui tanto faz esquentar muito. A principal. O auxiliar está dentro. Entre uma e outra. Vai ver. O pessoal coloca em cima. Só de uma. Porventura. Virem a aquecer muito. Essa principal. Mas ele não. No caso aqui. A auxiliar. Mas no caso aqui. Ele não está detectando. Também temperatura da principal. Ou seja. A principal aqui. Pode torrar. Que a auxiliar. Simplesmente. Não vai estar. Abrindo. Pelo motivo da principal. Entrar em curto. Vamos dizer. Que entrou em curto. O motor pesando muito. A principal está drenando. Muita corrente. De repente. O protetor térmico. Está em cima da bobina auxiliar. A principal. Simplesmente. Pode queimar aqui. Porque a temperatura. Não vai alterar aqui. Ela vai alterar aqui. A não ser. Que porventura. Você colocou aqui na auxiliar. E a velocidade. Você está usando. Por exemplo. Velocidade 2. 1. Está drenando corrente. Também pela bobina auxiliar. E de repente. Ele detecta. Um pouco da temperatura. Mas não vai detectar. 100% quanto. Se estivesse em cima. Da bobina principal. Então. Eu prefiro colocar ele. Puxa a bobina um pouquinho. Aqui entre um e outro. E joga ele aqui dentro. E aqui. Quando eu amarrar a bobina. Ele fica bem. Presozinho. Entre uma e outra. Tanto faz essa. Quanto essa. Aquecer muito. Ele vai estar percebendo. Essa diferença de temperatura. Então. Está aqui. Falta ainda. Dar organizada na bobina. Depois da amarração. O que você faz? Uma organizada aqui no topo dela. Não tem tempo errei com isso aqui agora não. Agora você faz só uma pré. Organização. Que é. Dar uma leve organizada. Nelas aí. A posição mais ou menos do motor. Você vê que. Talvez preciseu dar mais uma baixadinha aqui nessa altura. Ou nem preciso. Aqui. Eu vou estar. Usando os dois espaguetes. Só para essa funçãozinha aqui ó. Aqui eu já vou vim com os cabinhos amarrando. Ou seja. Aqui o motor não está amarrado. Mas que com os dois espaguetes. Eu já tenho a segurança de estar mexendo com a bobina aqui. Sem puxar. Os cabinhos da base que eles estão posicionados aí. Então. O cuidado todinho aqui. É não puxar os fios dos cabinhos. Era só isso aí que eu queria mostrar a vocês aí. Detalhezinho simples. Mas que. É de. É de interesse para quem trabalha na área. Na verdade. Saber desses detalhezinhos. A ver. Você não tem uma ideia. Para amarrar isso aqui. Já quer amarrar com. Com a. O próprio nalho. E já começa com o maior trabalho do mundo. Para começar a dar esses nozinhos aqui. Então. Dois espaguetes. Desse resolveu todo. Esse seu quebra-cabeça. Perna do fio aqui. Para. Organizar aqui. Ainda sobre o fio. E se acomoda o ladriguinho. Quando for amarrar com o fio. É bem fino. É sensível. Quando você vai. Fazer as amarrações aqui. Não. Tem para que. Puxar muito. Fazendo pressão no fio. Porque. As vezes acontece. Quando você faz amarração. Por exemplo. Joga o fio aqui dentro. Que vai amarrar. Tem a ver. Ó. Que nem aqui. Os fios de conexão. De uma bobina com o outro. Tá vendo. Três fios da auxiliar. Passando de um lado para o outro. As vezes. Esse fio. Quando você coloca. Fica meio que curto. E se você pressionar muito ele. Ele puxa. A ponto de torar os fios. Então você tem que estar com esse cuidado. Zinho na hora da amarração. Olhar se. O ponto que a bobina. Tá. Sendo amarrada. Se os fios. Tem espaço. Para você. Realmente. Tá forçando eles. Então. Detalhe simples. Evitar de não. Torar essas bobinas. E você fazer. Todo um trabalhão. Desse. No final das contas. Tem que desmanchar. Porque. No final do serviço. Tem uma bobeirazinha. Então tá aí pessoal. Gostou. Deixa um likezinho aí. Em breve mais. Algum conteúdo. Informativo aí.